Passar-se pra passar, para não dormir mais pra passar Para coxar não tem espaço e sem faltar as angoixas assim de estar Arrelats a terra, esperem de fruita, que durante setmanes hem anat cuidant Quando está em que é o ciclo, e em somriu de naixem, a feina já feta e a complicitat Surt e falta todas as luzes, entre a luna e escala da palestra Es coloquem a luna e alzada, pra passar, para não dormir mais pra passar Quando está em que é o ciclo, e em que é o ciclo, e em que é o ciclo Que ens diguin les cares A dalt el privac de l'aix on hem deixat les etiquetes amb el nom No perneu la identitat, les fugirem, a poc a poc d'anem la pell Ara a l'aprimeu que l'aix on hem deixat les etiquetes amb el nom No perneu la identitat, les fugirem, a poc a poc d'anem la pell Aplausos Aplausos